Olá, meus queridos, sejam bem-vindos. Estamos alternando reflexão com respostas às perguntas que foram enviadas quando nós abrimos para a pergunta. Aliás, daqui a pouquinho já está chegando a época de abrir para novas perguntas. E vamos então à pergunta dela, que diz assim. Um marido que faz chamadas de vídeo para garotas de programa e diz que isso não é traição, será? Olha, é uma pergunta capiciosa, é uma pergunta que abre margem para tanta coisa. Porque assim, num primeiro momento, para e pensa, gente. Se a gente fosse responder essa pergunta de bate-pronto, a primeira resposta seria, lógico que é. Não é? Lógico que é. Por quê? Porque nós julgamos a partir de nós mesmos, e não é verdade? Se você chegasse na sua casa, visse o seu marido fazendo uma chamada de vídeo. A outra lá, entendeu? A titiolina lá com os peitão mostrando para ele. Tutifruti, tutifruti, tutifruti. Lembra daquele programa do Miele? Gente, eu estou velho mesmo, não? Tutifruti, tutifruti, tutifruti. Abriu os peitão, os peitão apareciam lá. Então, quer dizer, você chega em casa, seu marido está lá, se masturbando. Olha, quase que eu faço o gesto aqui. Desculpa. Se masturbando. Vendo a titiolina lá, né? E ela lá, com aquela voz sensual, entendeu? Ai, cadê isso? Bate em mim. Ai, que gostoso. Ai, que delícia. E com aquela luva de gatinha. Enfim. Num primeiro... Óbvio. Óbvio. Se eu chegasse e visse uma cena dessa, entendi, eu ia falar assim, mas que porra é essa? Eu jogava o computador no chão. Então, num primeiro momento, sabe? De bate pronto, assim, se a gente tivesse que responder e a gente se colocando no lugar. Ah, gente. A resposta é meio óbvia. Todos nós ficaríamos enciumados. A não ser que, tipo... Sabe? O casal já entrou num nível super, ultra, mega, blaster. Então, tipo... Já conversaram muito sobre isso. Ó lá. Por isso que eu tô falando. Num primeiro momento, a primeira impressão que a gente tem é... Óbvio que é traição. Agora, abre aqui os critérios para que estas coisas sejam pensadas dentro de outros contextos que não este, que eu falei do primeiro momento aqui. Há casais que, por exemplo, eu sei de casais que fazem isso juntos. Como assim, André? Sim. Existem salas de sexo virtual. Gente, se tem uma coisa que eu não vejo, graças a sexo virtual. Ai, pelo amor de Deus. Ai, não, gente. Não. Olha bem. Eu acho que... Olha, eu me excitar com essa planta aqui, eu acho que é mais gratificante... Ai, que horror. Me excitar com uma planta. Mas seria, sabe? Mais gratificante eu me excitar com essa planta do que me excitar com uma coisa virtual. Pra mim... Tá vendo? Não é o meu perfil. Pra mim, não vira. Pra mim. Tem gente que tem uma verdadeira tara e uma loucura por isso. Assim, uma coisa fenomenal. Uma coisa absurda. Prova disso são os nudes hoje que virou essa coisa. Então, tem casal que entra em salas de sexo virtual, de repente não mostram o rosto ou usam aquelas máscaras, sabe? Já vi vários relatos. Gente, eu escuto história de tudo que é tipo, de tudo que é forma que vocês possam imaginar. E não tô aqui falando como condenação, pelo amor de Deus. Tô falando como um relato. E o casal se sente muito bem. E falaram e relataram pra mim, por exemplo, que isso fez com que o relacionamento deles melhorasse mil por cento. Então... Meu bem... O relacionamento melhorou. A cumplicidade entre eles se tornou muito melhor. A coisa ficou excelente. Então... Gente... Uhul! Palma pra vocês. Entendeu? Por isso que eu tô falando. Abre imagem. Provavelmente, se esse casal que tem essa... Então, de repente, essa mulher chega em casa, vê o marido lá, ela vai até gostar, né? Ela vai lá, meu bem, vai vir e vai entrar na dança também, inclusive. Ela vai ficar lá enquanto vê o marido se excitando com a garota de programa, não é? A garota de programa excita o marido e quem usa é ela. Ou seja, ela que vai pegar o marido em ponto de bala daquele jeito. Ai, André, que horror! Vendo outra! Imaginando que eu que sou a outra. Gente... Tem fantasias para tudo. Se a gente... Se eu também me sentiria bem numa situação dessa, não sei. Entendeu? Por isso que eu falo cada cabeça uma sentença. Cada cabeça uma sentença. Cada um tem que ver onde é que aperta. Minha querida, se você me mandou essa pergunta, é porque você tá se incomodando com isso. Pra você, se você me mandou essa pergunta, eu tenho certeza que pra você é a traição. Então, se isso te incomoda... Por isso que eu falo, gente. Isso te incomoda? Eu tenho que chegar e conversar. Tá, mas você vai ficar se excitando pela webcam com uma outra mulher? Tipo, e aí? Aí viria uma outra pergunta também que eu faço aqui, que eu acho que agora me veio essa pergunta também aqui. Obrigado, cérebro. Tá, ele se excita com a outra mulher, mas depois ele transa com você? Ou ele se excita com a outra mulher na webcam e finaliza ali sozinho? Porque se ele tá finalizando ali sozinho... Ah, bem, aí já não é legal. Então, quer dizer, eu tenho uma vida de casal... Não que não seja, às vezes, normal o homem... Sabe, isso aí é muito do homem. E isso... Parece que eu tô sendo absolutamente machista aqui falando isso. Isso também acontece com as mulheres. Mas isso é muito próprio do homem. É mais comum, tô querendo dizer. O homem, às vezes, querer se masturbar. Ainda que ele esteja num relacionamento. Então, a mulher acha um absurdo. Por exemplo, abrir a porta do banheiro e pegar o marido. O marido lá descascando a bananona. Ô, tá lá, bem. Descabelando o palhaço. Agora. Descabelando... Descabelando o palhaço é foda. Aí, o que que acontece? Isso, a gente tem que entender dentro de uma normalidade, de uma coisa... Pô, o cara era super, né... Super masturbador. Não vou falar o termo mais... Mais... Chulo. Né? O cara era super masturbador da adolescência inteira. Então, quer dizer... Às vezes, ele tem saudade, sabe... Daquele... Né? Do sexo solo. Então, uma coisa é... Vez ou outra, o cara se masturba. Outra coisa é... O cara todo dia se masturba, mas não transa mais com a esposa. Outra coisa é... O cara vê uma mulher num filme pornô. Né? Fica todo excitado, não sei o quê. Mas depois vem e descarrega em mim, vem. Então, quer dizer... Sabe? Só usou aquilo ali pra fantasia. Nem sabe quem é aquela fulana. Quem é aquela pessoa. Entende? Tá do outro lado, às vezes, do mundo. Não sei. Eu acho mil vezes... Mil vezes pra mim pior... Eu pegar uma conversa... Do meu marido... Com uma mulher do trabalho... Ou com a minha vizinha. Ou com algum contato do Facebook. Sério mesmo, gente. Se eu tivesse que colocar em graus de traição... Eu colocaria mil vezes... Uma conversa que o meu marido teve... Uma conversa que... Isso rolou até uma putaria naquela conversa... Com uma mulher conhecida do face dele... Do que com uma profissional do sexo... Que é uma atriz que tá lá... Simulando que tá sentindo desejo por ele. Né? Coitado. Ele jura que ela tá lá... Super, né? E ela tá pensando... Ai, tem um boleto pra pagar amanhã. Ai... Ai, que delícia! Ai... Isso... Isso... Ai... Aquele boleto... Gente... Como que eu vou pagar? Ai, que gostoso! Entendeu? Então, quer dizer... Ela jura... O cara jura... Então, entre comparações e traição... Eu me sentiria muito mais traído nesse caso... Por exemplo... Do Facebook e tal... Porém, é o que eu estou dizendo... Se isso está me incomodando... Eu tenho que perguntar por que... E analisar cada situação... Por isso que eu digo, gente... Cada situação tem que ser analisada dentro do seu contexto... Com as suas peculiaridades... Entende? Por isso que quando eu faço a gravação privada... Eu gosto muito... Porque, assim... Lá tem o contexto... Tem as particularidades... Tem as especificações... Então, eu vou destrinchando o negócio... Entende? Agora... Às vezes aqui a gente tem que falar de maneira genérica... Por isso que, às vezes, tem pessoas que me interpretam mal... Por isso que tem pessoas que depois começam a me odiar... Né? Porque acham que eu deveria ter falado determinada coisa... Não! Você que vai ter que pegar tudo o que eu falei aqui... Tá vendo que eu falei de vários contextos... E estou deixando falando... Cada cabeça, uma sentença... E você tem que analisar o seu contexto de maneira específica... Trazer a reflexão para a sua realidade... E de acordo com o que você considera... Não é? Onde você sabe que aperta o seu sapato... Não, André... Eu não admito isso... Isso aí, para mim, não rola... Então... Tá vendo? Isso não vai te fazer bem... Então você tem uma postura adiante de tudo isso... Entendeu? Então, parece que eu rodei, rodei, rodei... E não respondi nada... Não é verdade? Por quê? Porque existem várias respostas... Não tem uma resposta única... Existem várias posturas e vários posicionamentos... Inscreva-se... Fico aguardando a sua inscrição... Se você curtiu, dá o seu joinha... Compartilhe com seus amigos... Nos seus grupos de WhatsApp... No seu Facebook... E claro... Lembrando a você que aqui na descrição... Você encontra todas as informações... Sobre gravação privada... A diferença dela com a gravação gratuita... Que é esta que vai ao ar no YouTube... Os meus livros... O treinamento... Principalmente para quem está passando por término de relacionamento... São 5 horas de videoaula de treinamento... Está tudo aqui na descrição do vídeo... Tá bom? Muito obrigado... Beijo no coração... E é claro... Um forte abraço... Que é isso? Um forte abraço... Um forte abraço... É claro que a gente... O resto de pessoas passam em Wilson... E um grande abraço... Tá bom? Lex! Nós os mais decimos... A gente de a wyglądação... E a gente precisa... Osachen de a diferença... E aí? Eu vou vardır Renoash... E ogehen Hallo... Oogg... Tсыra... Legenda por Sônia Ruberti